O resultado de um minucioso trabalho investigativo levou a polícia civil até os autores de um crime que até então era misterioso. Na madrugada do dia 29 de dezembro de 2023, o motorista por aplicativo Juscelino Rosa, de 35 anos, foi baleado e morto no momento em que transportava três passageiros no seu veículo. Segundo a polícia, o trabalhador foi assassinado por engano. Através do 190, dando conta de que pessoas haviam ouvido disparos de arma de fogo aqui nas proximidades desse local. Posteriormente recebemos uma nova ligação, dando conta de que havia um veículo parado no meio da rua com as portas abertas. Uma guarnição se deslocou até o local e deparou com essa vítima de 35 anos de idade, a princípio motorista de aplicativo, já sem vida. Quando a DHPP, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, entrou no caso, as peças começaram a se encaixar e o quebra-cabeça foi montado. O ponto de partida das investigações foi o bar, localizado na Avenida Cônigo João Lima, de onde a vítima havia pego os passageiros. Durante mais de uma semana de diligências ininterruptas, chegamos à autoria dois indivíduos que teriam saído de um mesmo bar, onde se encontravam os passageiros do carro de aplicativo. O motivo da perseguição e em seguida dos disparos que acabaram matando esse motorista, seria a já conhecida guerra entre facções criminosas, uma vez que os indivíduos que atiraram, que estavam também em um outro carro, imaginaram que os passageiros daquele carro de aplicativo seriam integrantes de uma facção rival. Então, em razão disso, efetuaram disparos de armas de fogo, que acabaram matando apenas o motorista e baleando um dos três passageiros, melhor dizendo, que estavam nesse veículo. Então, diante disso, representamos ao Poder Judiciário pelas medidas necessárias e na segunda-feira, dia 8 de janeiro, conseguimos cumprir os mandados de prisão em relação a esses dois investigados. O cumprimento de busca e apreensão aconteceu na última segunda-feira, dia 8 de janeiro, por meio da DHPP. No momento da prisão dos dois suspeitos, os policiais realizaram buscas no local onde tiveram outra surpresa. Também realizamos buscas na qual foram localizadas poção de droga, arma de fogo e outros objetos ilícitos. Gostaria de destacar também que, em relação a esses suspeitos, ambos possuem antecedentes criminais, sendo que um deles tem mais de 25 anos de condenação por outros dois homicídios, no entanto, se encontrava em prisão domiciliar, exatamente praticando novos crimes, como o tráfico de drogas e como o homicídio dessa pessoa trabalhadora que, a princípio, foi assassinada por total equipe. Segundo apontam as investigações, Marques Jones Leopoldo do Nascimento, de 28 anos, é o principal suspeito de ter atirado contra o carro do motorista por aplicativo. E Luiz Carlos Silva Vale Júnior, 25 anos de idade, era quem dirigia o veículo. Antes de encerrar a entrevista, o delegado Eduardo Carvalho diz aguardar um posicionamento do Poder Judiciário para que os investigados presos sejam penalizados pelo crime que cometeram.